Bom galera, eu vou explicar o que é parâmetro. Esse cara aí, eu acertei. Agora você deve pensar, pô, ele mirou e atirou. Ó, mas não foi bem assim. Eu sabia que eu tinha que mirar nessa altura por causa dessa pedra marcada aí. Por quê? Porque sempre que eu vejo essa pedra, eu vejo alguém perto dessa pedra, eu já sei que eu tenho que mirar nessa altura. Entendeu? É o ponto de referência que eu arrumei, foi essa pedra aí. Você pode arrumar o seu, cada um arruma o seu ponto de referência, o meu foi essa. Mas agora, como eu sabia a altura que eu tinha que colocar? Eu sei por causa dessa torre. Essa torre aí, que tem... Parece ser duas antenas do lado direito e duas antenas do lado esquerdo. Acho que são antenas, dois... Esses círculos aí na torre aí. Eu miro na de baixo, do lado direito. Olha ali, aquela parte da mira ali, ela passa bem ali, ó. Tá vendo? Na do... Na de baixo, do lado direito. Passa bem ali a mira. Então eu sei que é nessa altura que eu tenho que colocar a mira pra acertar o cara ali. Nessa área aí, na base deles. Meu parâmetro é quase sempre essa casa. Essa casa aí é o meu parâmetro. Quase sempre. Eu uso essa casa aí como parâmetro. Agora, pro próximo tiro, esse aí. Eu também vou usar a casa como parâmetro. Pois os caras estão mais de volta na minha posição. A altura que eu vou usar é mais ou menos ali. Eu boto ali, ó. Tá vendo no telhado? Ficou bem na beirinha do telhado. A minha terceira mira. Olha, minha terceira... Minha terceira mira, olha lá. Bem na beirinha do telhado, ó. Tá vendo? Então, esse é o meu parâmetro pra acertar os carinhas que estão ali. Esperando o helicóptero e tal. Nessa área aí. Sempre ali, na beirinha do telhado. Se ele tiver mais longe, você bota um pouquinho de nada mais pra cima. O importante é você ter sempre o parâmetro. Aí, eu uso aquela antiaérea. Olha lá onde a minha mira tá passando na antiaérea dele. Você viu? Eu uso a antiaérea como parâmetro. Aí, eu uso a casa também como parâmetro. Aí, quando os caras estão nessa bandeira aí, eu não uso... Nessa bandeira eu não uso parâmetro. Eu só coloco a... Só coloco a mira um pouquinho de nada acima da cabeça deles. Que vocês podem ver aí, vai certinho. Olha lá. Certinho. Nessa bandeira aí, a floresta, né, que eu não sei o... Eu acho que é F, não sei. É só você botar a mira um pouquinho mais acima da cabeça deles. Que não tem erro. Aquilo ali, que vocês viram ali. Aquela distanciazinha ali. Olha lá, ó. Pouquinho de nada. Já aí, eu uso quase na segunda mira. Olha lá. Também não tem um parâmetro pra essa parte aí. Parâmetro eu uso quando a distância é mais de 800 metros. Aí, eu uso. Mas, olha aí. Como vocês podem ver aí. Não uso muito parâmetro. Agora, gente. O que eu tenho que lembrar pra vocês. Isso é baseado na M98B. E na antena. E diferencia de cada andar pra andar. Você pode ver que aí, eu tô em vários andares diferentes. Entendeu? Lá em cima é um lugar onde você tem que mirar. E embaixo é outro. Da antena. Agora. Acertei a mina aí, ó. Como você pode ver. É meio dificinho acertar a mina. Porque é pequena e tal. E matei o cara lá. Outra. Mas não é tão difícil não, na verdade. Depois você pega o jeito que fica molinho fazer isso. Eu faço isso o tempo todo com os caras lá. Mais um aí, ó. De mina. Ah, o parâmetro você pode ver aí, ó. Quanto mais longe o cara tiver, mais vai subir. Mas aí sempre vai ser essa linha aí mesmo. Um pouquinho. Aí também é a mesma coisa. Quase na segunda mira. Ali. Agora. Aí. Aí. Como eu acertei o cara aí? Bom. Vocês podem ver aí. Onde começa o asfalto e onde começa o gramado. Lá de cima. Eu vou marcar pra vocês, pra vocês verem melhor. Onde começa o asfalto. E tá vendo esses três quadradinhos que tem do lado esquerdo e do lado direito da sua mira? Aí tá vendo? Os dois quadradinhos no meio, ó. Marcado aí. Tá vendo? Tem três quadradinhos no esquerdo e três quadradinhos no direito. Esses dois quadradinhos, ou a sua própria mira, a sua terceira mira, você vai colocar ela bem ali, ó. O tracinho amarelo. Tá vendo o tracinho amarelo ali, do lado direito? Esse tracinho amarelo indica onde começa o gramado e onde acaba o asfalto. Você vai colocar esse traço nessa direção. E a cabeça do piloto, se você vai ver, então você já sabe onde atirar. Botando nessa, você vai botar na direção certa, essa é a altura. Pum. Mandou. Acertou. Esse aí foi um tirozinho meio difícil de conseguir, mas com o tempo eu consegui. Então, essa foi a primeira dica. Primeiro tutorial aí. Pra você que tá começando aí que é sistema red, vai tentando arrumar seus próprios parâmetros pelo mapa, que isso vai se dar bem. Eu tenho vários aí na Caspian, vários na Caxland, vários na Firestorm. Eu uso o parâmetro mais quando eu tiro acima de 800 metros, que até 500 eu vou no cálculo mesmo. Eu vou tentar fazer todos os vídeos aí da série rápido, né, pra não ficar muito entediante. E no próximo eu vou dar dicas de como ajudar seu time como Sniper. E vou falar das várias utilidades dele no time. Ou seja, o próximo vídeo vai ser Team Play com Sniper. Então, galera, se inscreve aí no canal, ou dá um like, ou favorita, não sei. Se possível aí no vídeo que, pô, vai ajudar pra caramba aí a continuar fazendo essa série aí, que tem muita dica ainda pela frente. E é isso aí. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!